Salve, galera! Vou fazer um pequeno passeio aqui pelo meu, agora, cantão de café, porque com um artilho de dois grupos, não dá pra dizer que é um cantinho de café. Acho que tá um pouco exagerado pelo uso doméstico, mas por enquanto é isso. Viu, Tiago? Por isso que a gente não pode botar uma clássica nesse lugar aí, ó. Tem essa bichona ocupando ele. Mas eu, na verdade, quero mostrar pra vocês, aqui o restinho do cantinho de café. Na verdade, esses dois aqui são os grandes provedores de café dessa casa. Café coado da melhor qualidade. Bonavita BV1800TH, por causa da garrafa térmica. O Bonavita Eletrônico, Café Espeço Brasil. Um MD40 da Antilha aqui. Por aí vai, um monte de tralha. Esse aqui, vocês estão vendo, é a coqueluche da casa atualmente. Um monte de tralha, tal, não sei o que. Tudo isso já viu. Mas eu quero gravar esse vídeo pra te mostrar isso aqui. Eu tava precisando de uma peça, de uma Avante Minibar. Foi a primeira máquina de expressa que eu tive, tem até hoje, gosto muito dela. E a parte da botoeira do comando elétrico, que é essa peça aqui. Da minha pequena Avante quebrou. Eu vi na internet, eu procurei muito essa peça. Encontrei num site na Inglaterra, em outro nos Estados Unidos. Na Inglaterra custava 17 libras, nos Estados Unidos custava 17 dólares. Não faz muito sentido, mas é isso aí. Aí, eu pensei. Se é 7 dólares, hoje 2,25, mais ou menos 39 reais. 39 reais mais frete, 50, 60 reais. 60 reais, não vai pagar imposto, vai ficar por aí. 60 reais, aí eu tava navegando na internet e vi essa maquininha aqui à venda. Quando eu olhei a botoeira, falei. Ué, eu conheço essa botoeira, essa é que me serve. A máquina tava oferecida no Estado. E no Estado, ela vinha sem o porta-filtros e o filtro. Eu bem pensei. Se eu vou desmontar, eu não preciso do porta-filtro e do filtro. Talvez eu salve a bomba. Enfim, vale a pena comprar por um pouco mais que o dobro, mas pelo menos tem aqui a botoeira, eu recupero a minha. Essa máquina é uma máquina que foi comercializada pela Black & Decker até 87, se não me engano. Chamava, chama, é M5 Type 1. Uma máquina simples de um grupo, caveira pequena, talvez aí uns 200 e poucos ml. Vou fazer uma apresentaçãozinha dela. A máquina chegou, passou uma semana ou 10 dias numa caixinha onde ela veio. Eu tava sem tempo de mexer, mas hoje sábado eu achei que valia a pena, achei inteiro pra mexer. A primeira coisa que eu fiz foi ver se funcionava a botoeira. Liguei e a botoeira funcionou. Aí fiz um breve teste pra ver se a bomba funcionava. E a bomba funcionou. Muito bem. O termostato tá funcionando, encheu com água fria, logo acende a resistência. Essa beleza que mostra que a resistência tá ligada. E eu falei, bom, vale a pena abrir, vamos ver como é que estão as peças, quais são as peças. Levantei, desmontei, vi que tava toda funcionando. Aí resolvi abrir a caldeira, descalcificar, higienizar a máquina. Ficou com uma aparência melhor. Não tá como nova, mas tá melhor do que chegou. Em termos rápido, a máquina tem, como eu disse, uma caldeirinha com a resistência acoplada, por fora, como se fosse, quase como se fosse um termobloco, caldeira típica. E, quando eu abri, a partir disso aqui, a partir da altura, que só permite xícara pequena. Eu falei, essa máquina é italiana. Fui pro fundo dela, realmente. Apesar da marca Black & Deck, é uma máquina feita na Itália. E, já que usa essa botoeira e a caldeirinha muito parecida, Eu cheguei à conclusão, bem fabricada pela mesma que fabricava a Avante, portanto, as peças compatíveis. Ao abrir, vi que tudo é compatível, a caldeira é um pouquinho menor. A máquina é interessante. Tem um compartimento de água de 1 litro e 1 quarto, 1 litro 250. Tem um visor, que vocês não estão vendo aí agora, mas tem um visor do nível da água lateral. A válvula do vapor. Essa pequena haste de vapor, eu já experimentei vaporizar com ela. Ela funciona melhor sem esse tubinho. Esse é um tubo simples. Acho que dá pra ver assim, talvez. É um tubo simples, que só estende a área da haste de vapor, mas eu preferi vaporizar sem esse tubinho. Aqui você aciona a bomba, aqui você aciona a resistência, que é útil na hora de estar vaporizado, pra manter a temperatura alta da água, e mais vapor, mais pressão pré-vapor. Uma tampa de bandeja que sai, em alumínio. Uma bandeja pra coleta de resíduos de bom tamanho. Fiquei bem impressionado com o tamanho. E uma bomba ultra, original dela. E uma coisa muito legal nela, é que como a Avant Mini Bar, que é toda em anso inox escovado, essa máquina é em metal. Tudo esse metal, com exceção da tampa e da base. A base, inclusive, veio quebrada, tem um quarto pé, o pé aqui de trás, pé de borracha, local onde o caixa está quebrado. Mas aqui eu tenho um ímã. Eita aí, tudo em metal. O que faz da máquina uma coisa bem bacana. Ela, além de tudo isso, ainda tem aqui um tamper. Como eu falei, ela veio sem o filtro. O porta-filtros e o filtro. Como eu tenho da tal Avant Mini Bar, esse porta-filtro, muito bom de metal, pesado, com filtro de assinox, esse é o filtro de duas doses, esse é o filtro de uma dose. Ela vem com uma coisa muito bacana. Um tamper. De 53, talvez até para 52. Eu acho que esse filtro aqui é de 52. Não, 52 já não dá. Ou esse é de 51, 52. Mas um filtro para 53, um tamper para 53 não dá. Na verdade, não é um tamper, é um calcador. Acabou de preparar o café. Calcou aqui. Não tem como errar, porque bate nesse pequeno batente aqui. De forma que o café vai estar sempre nivelado. Ele é um pano, ligeiramente côncavo. Então, eu vou dar uma pausa e vou preparar um café e vaporizar o leite para mostrar a pequenina funcionando. Muito bem. Café moído, pesado, 10 gramas de pó. O que seria pronto. Acostou. Acho que ficou bom. Não tem desnivelamento. O bicho fica todo nivelado. Acabamento dado. Bem montado. Simples. Muito simples. Eu, para poder usar um copo de dose, eu vou precisar tirar a bandeja e usar aqui o copo de dose. Como tudo boa máquina, eu depois vou usar essa xícara. Eu já vou dar um pequeno espurro aqui para tirar o excesso de pressão e trazer a resistência para a ação. Pronto. Agora é só esperar a resistência andar enquanto essa xícara fica aí aquecendo. Resistência em ação. Parou. Vou tirar. Esse copo 10, 20, 30, 40 e 60 na borda. Então, vamos tirar aqui uma dose de... Não, tá vendo aqui? Não sei se vocês conseguem ver. Mas, vamos lá. Essa aí não foi boa. Acho que dá para ver a extração. Eu perdi 4 segundos aqui. Estamos chegando aos 20. Pronto. 27 segundos. Menos 3 ou 4. Respe. Mais 4, porque ele ficou parado na hora que caiu. Então, nós temos 31 segundos. E 40 ml com 10 gramas de pó. 42, 43, talvez, considerando a crema. O café, se eu consigo mostrar aqui, aparentemente, é um bom café. Bom, quente. O café que eu estou usando no Expresso Brasil tem um pouquinho, talvez, de torrada, 10 dias. Vou botar esse café aqui e vamos vaporizar o leite para ver como é que fica. 200 ml de leite, 220 ml de leite. Nós vamos fazer nesse biquinho bacana aqui. que vai soltar um pouco um pouco d'água até desligar novamente. Opa, estou fazendo uma besteirinha aqui. Esqueci que estou sem a banheira. A bacia. E dessa bacia, a caldeira está aquecida, a receita se apagou, a bacia está no lugar, pode pegar à vontade. A grelha está no lugar, máquina limpa, um novo expurgo, passou-se o tempo. o vapor está bonito, poçante, leite gelado. Leite gelado, tranquilo. A temperatura ainda está fria. Opa, esqueci de fazer isso. O vapor recupera rapidamente. Pronto, chegamos. O leite dobrou o tamanho, o volume, limpeza da máquina, espurro de algum resíduo de leite que tenha ficado aqui. Uma nova limpeza. Ambiente de trabalho limpo. É padrão de um bom barista. Principalmente o amador, que tem tempo para se... O outro tem obrigação. Esse tem tempo. Está aqui o leite. Está aqui o leite. Acho que dá para ver. Eu acho que dá bom. Não tem nenhuma bola grande. Com o café. E ainda restou o leite. E ainda restou o leite. Uma máquina antiga. Deixou de ser produzida nos anos 80. E está aí, funcionando. A pechincha é comprada na internet. Se você comprar um porta-filtro com filtro este, que é o original da Saeco, a Poenia usa, a Saeco Via Vênito e outros Saecos usam, ele vem com pressurização. O aparato, como eu já disse em outro vídeo, fica aqui dentro. Você pode simplesmente soltar os três parafusos, soltar o aparato, retirar, retirar essa membrana, usa o filtro simples, esse é o de duas doses, no porta-filtro sem pressurização. Acho que dá para ver o bolo do café. Limpeza da máquina. E aqui está o da Saeco, que você compra em qualquer assistência técnica, da Gage ou da Saeco, da Philips, melhor dizendo. Está aí. Entrou, funciona, sem nenhum problema. Valeu. Boa pedida. Tem que procurar. Muito bom. Tchau. Tchau, tchau.